Após dias de buscas no rio Tocantins, no município de Marabá, o corpo de Cristiano Coelho foi encontrado na tarde de ontem. E o interessante de tudo isso foi que não foi os bombeiros e nem os pescadores que localizaram o corpo. O empresário conhecido como Evandro Cegão foi quem fez a busca e retirou de dentro d'água o corpo de Cristiano Coelho. Nas imagens feitas através de uma live, mostra o então Evandro retirando o corpo debaixo do restaurante flutuante do município. Confira as imagens a seguir. Achei! Achei! O que eu achei daqui? Traz, Cegão! Traz, Cegão! A corda tá aqui. Segura aí. Cuidado! Cuidado! Tô sem equipamento aí. Poxa, ajuda aí. Tá, caiu, caiu, caiu. Fechou? Livrou, livrou, livrou. Livrou, livrou. Eu quero dizer aí à população de Marabá, corpo de bombeiros vieram, tentaram, mas eles não têm experiência. Eu não vou culpá-los, culpá-los eles. Eles não têm mergulhador, eles não têm mergulhador. Entendeu? Eu sou cego. Eu peço para alguma coisa ainda. Entendeu? Então, eu tenho muita experiência. Eu sabia, o pessoal falou que não estava ali. Eu falei que estaria ali. Porque a pressão é muito grande, né? Do corpo. E aí, agora eu já fiz a minha parte. Vou descansar. Meu filho tá me esperando. Graças a Deus foi com êxito. Papai do céu, tá sempre comigo. Sempre conosco. A nossa equipe de reportagem também ouviu o companheiro de Cristiano Coelho, conhecido como Raimundo Furtado, de 70 anos. Ele nos relatou que o parceiro tomava banho diariamente nessa área do rio e que provavelmente no dia no qual ele se afogou, ele deveria estar bêbado. Ele se mostrou bem triste com a situação, pois afinal perdeu um companheiro de trabalho. Já o que encontrou o corpo de Cristiano Coelho, disse que fez a atitude de bom grado e que se sentiu bem com tudo isso, pois amigos e familiares estavam desde domingo à procura do corpo. Disse que não espera passar por isso outra vez, mas se caso venha acontecer, ele se sente preparado para realizar outras possíveis buscas.